E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Flights in Roche, dessa vez episódio número 19 da série Fica a Dica. Se você está acompanhando aí o canal e acompanhando a série Fica a Dica e também a série Aproximações já está sabendo. Está rolando aí um sorteio de um Edom, o Edom GSX aqui no nosso canal da Flights in Dream Team. Então, se você curte aí a sua simulação mais aprimorada com a equipe de solo, não perde aí para assistir esse episódio e participar. Está pintando um cardzinho no canto direito superior do seu vídeo, clica lá, assiste o episódio, aprende aí como participar, concorre. Boa sorte aí para você, tá certo? Não deixa aí de participar de mais essa promoção, mais esse sorteio aqui do nosso canal, ok? Episódio 19 pessoal, vamos lá. O canal que eu quero apresentar para vocês é o canal High Pressure Aviation Filmes. Bem interessante. O canal, ele é do Nicolas, não, o canal é do Hugo Possami, tá certo? Tem alguns vídeos bem interessantes, bem legais que eu trouxe aí, que eu queria mostrar para vocês. Tem vídeos em 4K. E o legal desse canal, que eu trouxe aqui, que eu achei interessante trazer para vocês, o legal dele, é que o Hugo Possami, ele tem um amigo, que é o Nicolas Slomovic, se eu aprendi a pronunciar direitinho. Que aí o cara é diretor de cinema, então olha só as imagens, as tomadas dos vídeos desse cara. Magníficas, são espetaculares os vídeos que ele faz. Então ele é piloto real, geralmente ele coloca vídeos de dentro da cabine, vale muito a pena acompanhar os vídeos dele. Ele tem a ajuda aí do Nicolas para produzir os vídeos dele, então é muito bacana. Tá certo? Vale muito a pena, eu sou inscrito aí no canal dele, eu tenho um sininho aqui já ativado para ser alertado de todo o vídeo dele. Tá certo? Geralmente ele coloca um vídeo a cada mês, demora um pouquinho para colocar vídeo, mas vale muito a pena ir acompanhar. Tá certo? Se o canal te agradou e você quer seguir o canal do... o canal High Pressure Aviation Filmes, é só clicar aí no cardzinho no canto superior direito do seu vídeo. Clica e se inscreve no canal, ou então tá aí na descrição do vídeo o link para o canal, tá certo? Vale a pena aí a indicação. Então se você gostou, vai lá, se inscreve e passa a acompanhar. Deixada a indicação de canal do vídeo de hoje, vamos para o assunto principal do vídeo. Vamos continuar aí na pegada do VFR, tá certo? Vamos falar sobre teto e visibilidade. Gente, em todos os meus vídeos que eu falo sobre o voo VFR, eu sempre friso que para correr um voo VFR, a gente tem aí então que tem uma condição mínima, que seria teto de 1.500 pés e visibilidade de 5.000 metros, tá certo? Visibilidade, a gente sempre vai ler na condição de metros e teto, sempre vamos ler na condição de pés. Mas onde é que a gente encontra a informação? No metar, tá certo? Teto e visibilidade a gente sempre vai encontrar no metar do aeródromo. E o que é que define teto? Teto é definido pelas indicações, pelo indicador BKN ou OVC. BKN significa broken ou nublado. OVC significa overcast ou céu encoberto. Então ele vai vir aí no metar indicando para a gente o teto do aeródromo. Vamos lá. Vamos verificar aí o metar de Ilhéus. O metar de Ilhéus, Serra Bravão de Alima, diz, é do dia 20 às 15 horas, Zulu. Vento de subventos, 1,5,0 grau, 0,9 nós. Essa ruma de 9 significa acima de 10 quilômetros. Então temos aí nesse grupo a condição de visibilidade. Visibilidade a gente acabou de ver que a gente lê em metros. Então temos aí acima de 10 mil metros a visibilidade, ou 10 quilômetros, tá certo? BKN, olha aí a indicação de teto do aeródromo. BKN significa broken, nublado. Nublado a 7 mil pés. Leia sempre esse conjunto como níveis de voo, tá certo? Ele sempre vai aparecer aí com três algarismos, leia sempre como níveis de voo, como você coloca aí no seu plano de voo. Então sabemos que nós temos aí teto de 7 mil pés. Temperatura de 25 graus, ponto de orvalho a 20, e no 0,2,2 é o ajuste altímetro. É possível fazer voo VFR nesse aeródromo? Sim, é possível, porque nós temos aí uma visibilidade superior a 10 quilômetros e um teto de 7 mil pés. Já que a condição é visibilidade de 5 mil metros e teto de 1.500 pés para voo VFR, a gente pode sim fazer. Olha o próximo metar, vamos estudar ele. Metar de Curitiba do dia 20 e 16 horas, Ulu, vento 0,5, 0 grau, 0,5 nós. A visibilidade de 5 mil metros, nuvens espaças a 1.500 pés. Temperatura de 16 graus, ponto de orvalho a 10, ajuste altímetro no 0,2,4. Olha aí a visibilidade a 5 mil metros. Então, tá coincidindo aí, tá a visibilidade mínima para ocorrer um voo VFR. Podemos fazer? Podemos. E o teto, qual é o teto? É 1.500 pés? É não. Porque os indicadores SCT, que indica aí nuvens espaças, e FEW, fio, que indica poucas nuvens, eles não são caracterizadores de teto, eles não definem teto, tá certo? Então, prenda-se somente a BKN e o AVC para definição de teto. Quer ver uma coisa? Vamos dar sequência aí. Nesse aeródromo portanto em Curitiba, a gente pode sim fazer voo VFR, porque a visibilidade está de 5 mil metros e não tem teto presente, tá certo? Então, a gente pode sim efetuar um voo VFR. Veja o seguinte. O metade de Manaus, Sierra Bravo Eco Golf, do dia 20 às 16 horas, Zulu. O vento é de 2,1 no 0 grau, 0,9 nois. A visibilidade de 7 mil metros. Fio, algumas nuvens a 2 mil pés. Temperatura de 28 graus, Ponte Orvalho 20, 1,01 no meio ajuste. Podemos fazer voo VFR? Podemos. Nós temos aí uma visibilidade superior a 5 mil metros, que é de 7 mil metros aí em Manaus. E temos também um teto sem definição. Então, fio não indica teto. Atenção. Embora ele esteja aí em algumas nuvens a 2 mil pés, beleza. Tá rolando aí o voo VFR. Agora vamos para Brasília. Brasília diz assim, ó. Do aeroporto de Brasília, Sierra Bravo Bravo Romeu. Metade do dia 20 às 15 horas, Zulu. Nós temos aí vento de 1,2,0 grau, 0,9 nois. Variando entre 0,7,0 e 1,6,0 graus. Tá certo? Visibilidade de 6 mil metros. Algumas nuvens a 800 pés. Overcast, ou seja, céu encoberto a 2,500 pés. Temperatura de ponto... Temperatura a 24 graus. Temperatura de Orvalho a 6. Ajuste ao timento 1,0, 2,0. Nós podemos fazer VFR aí, até o teto, a visibilidade tá o quê? Acima de 5 mil metros? Tá. Porque tá aí indicando que tem 6 mil metros, né? Isso. Nós temos aí teto. Teto de quê? 2.500 pés, né? Isso. Então nós podemos fazer VFR? Podemos. Mas já tá indicando aí fio 0,08. Não seria algumas nuvens a 800 pés? Gente, pode tá mostrando aí fio, algumas nuvens a 100 pés. Fio não caracteriza teto. Se tiver FEW ou SCT de 100 pés, de 500 pés, de 1.000 pés, desde que a visibilidade esteja superior a 5 quilômetros e o teto nos indicadores BKN ou OVC acima de 1.500 pés, você pode sim fazer VFR. Embora o teto aí esteja acima de 2.500 e possibilita você fazer VFR, você pode sim fazer mesmo que o indicador fio apareça, o SCT apareça, indicando aí neste caso algumas nuvens a 800 pés, tá certo? Porque quem define teto são os indicadores BKN e OVC, beleza? Você pode encontrar também esse tipo que vai aparecer de metar, como de Guarulhos. Guarulhos, no dia 20, 15 horas, ULU, vento 070, 70 graus, 7 nós, CAVOC, temperatura de 18 graus, ponto de orvalho a 13, ajustou no 025, mais o que Patavinas é CAVOC. CAVOC, pessoal, significa coincidência de 3 conjuntos, tá certo? A visibilidade acima de 10 quilômetros, tempo presente com ausência de precipitação e trovoada e sem nenhuma nuvem abaixo de 1.500 metros e também nenhuma cúmulos limpos. Então, a coincidência desses 3 fatores você define aí como CAVOC, tá certo? Então, não esquece, vai fazer VFR, teto de 1.500 pés, visibilidade de 5 quilômetros, tá certo? E agora que você já entendeu, já sabe onde achar teto e visibilidade, tenha bons voos, bons voos. Valeu, galera, até o próximo episódio. Não se esquece de dar o seu joinha se você curtiu o vídeo, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Você é novato, tá chegando agora? Se inscreve no canal, tem muita coisa bacana aí pra você aprender e curtir nas nossas playlists. Curta, comente, compartilha, faça aí, ajude aí o nosso canal a se tornar cada vez melhor. Obrigado, galera, pela paciência, pela audiência e por assistir os vídeos. Grande abraço, até mais!